Oi pessoal, hoje no vídeo eu vou trazer uma amostra de conserto de uma fonte de notebook notebook del antigo essa fonte aí eu já tinha aberto por algum motivo eu tinha encostado ela e hoje eu resolvi eu resolvi abrir para examinar o que é que tá acontecendo com ela e agora eu tô estou tirando a blindagem e vou fazer uma medição aí e a minha surpresa a fonte em si está boa e tá dando 19 volts então problema no cabo é muito comum dar defeito no cabo partido e na fonte que geralmente às vezes acontece de ter capacitor é da filtragem é alterado e aí nesse caso aí eu cortei primeiro cortei a extremidade e fica na placa e aí já tá soldado e não era essa essa ponta aí era uma outra parte que não foi identificado eu cortei mais eu cortei mais para o meio e e aí e fez a relegação e funcionou perfeitamente e não poderia se arriscar tendo a ponta do que conecta no notebook porque é um pulgo blindado então o risco seria muito grande pode acontecer também na outra extremidade ele e com o tempo parte internamente né mas o correto é começar nunca a placa da fonte e aí confirmando 19 volts já tô e perto de fechar colocando de volta a blindagem e dobrar dobrar as travas aí colocar no gabinete fazer um teste com notebook notebook com defeito mas não significa nada aí o defeito do notebook fica para outro vídeo e aí o próximo talvez vai se tá com defeito na tela aí fechando e fazer o teste final finalizamos valeu valeu